Tudo que você marcou pra mim, nem mesmo essa canção pode traduzir E se você quiser saber o quanto foi, ouço o som da minha voz Que é o som do meu coração Vem, você habita em mim, não consigo te esquecer Vem, o meu coração precisa de você Para eu poder viver, para eu poder sentir, para eu poder dizer e para você ouvir E se você quiser saber o quanto foi, ouço o som da minha voz Que é o som do meu coração Vem, você habita em mim, não consigo te esquecer Vem, o meu coração precisa de você Para eu poder viver, para eu poder sentir, para eu poder dizer e para você ouvir E se você quiser saber o quanto foi, ouço o som da minha voz Que é o som do meu coração Que é o som do meu coração Que é o som do meu coração